Olá pessoal, eu sou Jaciane aqui do canal. Hoje a gente vai falar um pouco aqui da laranja, né? Que é muito conhecida aí por ser riquíssima em vitamina C, né? Que é o ácido ascórbico. Mas eu vou simplesmente mostrar aqui um pouco dessa plantação de laranja. Na verdade só tem um pé, mas nós já tivemos uma chácara, né? Somente de laranja. Hoje em dia nós não temos mais, pois a chácara de laranja já deu espaço ao cacau, né? Que é a nossa principal lavoura aqui, como vocês podem ver. E aqui atrás também, pessoal, deixa eu mostrar direitinho. Nós temos um outro tipo de pé de laranja. Deixa eu mostrar. Não sei se vocês estão vendo. Que é a laranja pocã, aquela laranja mais gigante, né? Eu vou mostrar para vocês também assim que chegar a época de cultivo, né? Quando elas começarem a amadurecer. Eu vou mostrar aqui um pouco da laranja. Da laranja também, pessoal, além do fruto, a gente também pode fazer chá com as folhas. Principalmente aí para quem está resfriado, gripado. Se você não sabia ainda, já vai ficar sabendo dessa informação, dessa notícia. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo e já se inscreva. Se você já é, não deixe de curtir, de comentar e compartilhar esse vídeo. Aqui está, pessoal, o nosso pé de laranja. Ela possui flores hermafroditas, né? Não existe na laranjeira flores femininas e masculinas em flores diferentes. Por isso que elas são hermafroditas. Ou seja, os gametas femininos e masculinos estão presentes na mesma flor. O aroma, pessoal, a fragrância da flor também é muito agradável, é muito cheirosa. Parecendo, inclusive, com a flor de murta. Eu vou fazer aqui um vídeo também no canal aqui para vocês. São polinizadas por abelhas e já temos aqui algumas laranjinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos... Deixa eu mostrar direitinho. A gente já tem aqui. Está bem amarelinha já. Nós temos essa daqui também, bem graudinhas. E aqui, pessoal, dificilmente elas são adubadas. A gente não usa muito adubo químico. Então, elas não são tão exigentes para produzir. Claro que quando são muito bem adubadas, produzem mais. Mas é um pezinho ainda novo, como vocês podem ver. Mas está realmente produzindo. Aqui temos essa daqui também. Ela está com a cor mais verde, né? Mas já está encaminhando, sim, para um tom mais amarelado. Mas também estão muito doces. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Aqui nós temos mais outra. Temos aqui, né? Graças a Deus, as nossas laranjas também. E deixa eu mostrar aqui que também já temos alguns frutos aqui em desenvolvimento, né? Já foram polinizados, como vocês podem ver. E deixa eu mostrar aqui o pé de laranja pocã, que eu acho que não sai muito bem na imagem. É esse mais grande, né? Temos ali ainda algumas laranjinhas, mas que ainda estão bem pequenas. Deixa eu aproximar aqui um pouco a câmera. Estão vendo ali um frutinho? Está ali. Nós temos outro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas esse dá para ver aqui, ó. Bem... Está verdinho ainda. Para quem não conhece, pessoal, a laranja pocã, ela é como se fosse uma laranja, uma tangerina gigante, né? Tem aqueles gomos bem graúdos e são também doces. Não tem o cheiro muito forte como a tangerina. Mas é muito boa. Eu vou mostrar aqui assim que elas puderem se desenvolver. E vou terminar aqui com esse pé de laranja. Graças a Deus aqui a gente tem de tudo um pouco aqui, né? Aqui meu sobrinho já colheu aqui. Mostra aí. Temos aqui essa laranjinha. Ele está aqui comigo essa semana. Todo sapeca. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Aqui do vídeo e até o nosso próximo vídeo, viu? Fiquem com Deus.